Será que o M3 G80 vai tentar me matar? Tração traseira, 510 cavalos, modo track, tudo no modo mais hardcore possível. Vamos lá, saindo parado, tá? Caramba, velho, eu tô vivo pra contar a história. Quem diria, hein? Será que domaram a fera? Ou será que ela tá muito anestesiada? Será que ainda é o M3? Chegou o grande dia! Eu sei, eu não sou legitimamente convidado pra eventos de lançamento desses carros, mas eu prefiro até que seja dessa forma. E se você me acompanha há muitos anos, você já deve ter me visto lá em 2021, andando com esse carro sem nenhuma massa, sem nenhuma limitação, dentro da Meca, dentro do Autódromo de Interlagos. Mas a realidade, meus amigos, é que o Autódromo não é a vida real. E há muito tempo eu queria explicar pra vocês como é que isso aqui opera. Pra você que compra esse carro, vai possivelmente usar ele pra todas as ocasiões e circunstâncias, desde ir ao trabalho, levar os filhos na escola, viajar aos finais de semana. Será que todo esse lado utilitário, versátil, prático, essa quantidade de propostas que esse carro se digna a cumprir, não dilui demais o lado moleque que sempre representou a ideologia do BMW M3? Cara, não é loucura não! Isso aqui é a sexta geração do carro, e se a gente olhar friamente a época que nós estamos gravando isso... Meus amigos, M3 é uma franquia de automóveis que tem 40 anos de idade. E aí vem aquela velha história, pô, mas isso aqui é ou não é uma M3? Cara, acho que se você olhar friamente por evolução, por como a BMW M3 mudou, se reinventou, geração atrás de geração, quatro cilindros aspirados, seis cilindros em linha, V8, seis cilindros biturbo. É difícil a gente falar o que é. Se a gente olhar sob o prisma do BMW M3 E30, o primeiro deles, da década de 80, é óbvio que aquilo ali tem basicamente nenhuma correspondência com isso daqui. Mas na real, meus amigos, é que para que um carro como esse continue existindo, não basta ele agradar a mim, a você, ao entusiasta mais fervoroso, atrás de um carro leve, pequeno, ágil, com câmbio manual e tração traseira. Ele precisa atender um grupo muito maior de potenciais compradores, porque senão ele não vai existir. E o que a gente vai descobrir hoje é, afinal de contas, qual que é a pegada do G80 no mundo real? E eu prometo, para fins artísticos e acadêmicos, que eu não vou focar na frente de Castor, que eu ainda não superei. De cuidado, você não me convida, mas eu não estou preocupado. Não adianta, olha o que está aqui do meu lado. E, obviamente, um dos pontos mais elogiados, especialmente até agora, é o quão pica o motor desse carro é. Porque ele é uma evolução do antigo S55, que a gente conheceu na plataforma F80, barra F82, e ele é designado S58. Ou seja, ele se baseia no B58, mas tem todo o tratamento de concepção da divisão MW-MW. Você vê que coisa doida, gente. O BMW M3 nasceu com 4 cilindros aspirados, passou por duas gerações de 6 cilindros em linha, completamente aspirados, foi até um V8 aspirado girador, voltou para os 6 cilindros acompanhado de um par de caracóis, e hoje segue na mesma tocada. Porque é isso que esse carro é. Um 6 cilindros, 3.0, biturbo, rendendo 510 cavalos, 66,3 kg de torque. Mas a coisa mais peculiar dessa história toda, não está só no número frio, mas sim na forma como o carro entrega esses números. No antigo carro, no F80, F82, M3, M4, a gente sabia muito bem da característica agressiva do carro, como perigoso aquele carro era, especialmente para pessoas um pouco menos iniciadas. Por quê? Basicamente, os 56 kg de torque do motor antigo eram entregues logo ali, a 1.850 rotações. Aqui a BMW resolveu dar um pouquinho mais de elasticidade, então ela falou, olha, vou te dar 66 kg, mas vão fazer a festa do torque acontecer a partir de 2.750, 6.000 rotações para cima basicamente. E quando a gente fala da potência dos 510 cv, a BMW também foi entregar eles acima das 6.000 rotações, enquanto o antigo carro atingiu o pico na vizinhança dos 5,5. Em suma, ela procurou dar aquela diluída, esparramar melhor na banda de RPM's para tornar o carro um pouco mais civilizado. A versão que nós temos no Brasil oferecida, homologada, é justamente a Competition com apenas a tração traseira. Lá fora, esse carro ainda tem a versão de entrada com 480 cv e a opção de câmbio manual. Inclusive, lá fora, você pode ter a Competition com a tração X-Drive integral nos moldes do que seria o M5. Mas é óbvio que essa diluição da performance do S58 em uma banda de RPM mais elástica do que o antigo S55 não foi só aí que a farra aconteceu. A BMW sabe que talvez ela tenha torcido um pouquinho demais a porca no modelo anterior. Ela trabalhou o chão inteiro do carro. Então, é óbvio que esse carro é mais comprido, ele é mais largo. Se a gente olhar, por exemplo, a gente tem rodas aro 19 na frente, até aí tudo bem. Mas o que vocês precisam entender é que a largura do pneu aqui é 275 ao invés do 255. E na traseira, nós também temos mais largura, só que rodas aro 20. Mais espaço, mais potência, mais diluído, mais área de contato com o solo, freio recalibrado, super dimensionado. Tá, e aí? Cadê o ônus dessa história toda? Meus velhos, o G80 é 170 kg mais pesado do que o antigo F80. Ou seja, é um carro que cresceu em todos os sentidos possíveis e imagináveis. E naturalmente que isso tem que se traduzir a um automóvel que vai ser mais rápido, mais competente, mais seguro, mas obviamente que vai depender muito mais de eletrônica para performar da forma como ele performa. 0 a 100 em 3,9 segundos, mas muita coisa que acontecesse lá dentro desse carro. Bora lá pra dentro. Bem-vindos à cabine do M3 G80, né? O grande opcional desse carro foi o pacote track, né? Que te dava freio de cerâmica, possibilidade de acessórios em performance em carbono e o banco. Essa daqui não é um pacote track, mas até falo que aqueles bancos maravilhosos, né? Na hora de usar no dia a dia, especialmente pra gente que não é nenhuma criança pequena, ajuda muito você ter esse banco standard, né? Que vamos lá, de standard não tem muita coisa não, viu? O banco te abraça muito bem, você sente que ele tem apoio suficiente aqui pras costas, você não vai ficar sambando aqui. Aquela clássica empunhadura de volante grossa da BMW. Aquilo que a gente já se acostumou a ver, né? Botão M1, botão M2, ou seja, você tem dois setups pros modos M do carro. As borboletas até que tem uma pegada tá legal pra caramba, tipo assim, são físicas, tem uma certa pressão adequada, muito carbono pela cabine. Você sabe que o banco de um produto M usa um couro mais refinado do que o da linha padrão. É justamente colocar uma aura maior de valor. O carro não é só mais esportivo do que um série 3 convencional, ele também é um carro do degrau de cima. Esse carro é equipado com somo Harman Kardon. Você que tem o lado pezinho na tecnologia, ADAS, né? A sigla pra piloto automático adaptativo, assistente de manutenção em faixa. Esse carro também tem todas as funções. Você consegue utilizar o seu piloto automático adaptativo aqui através do lado esquerdo do volante. E aí você tem, né? Aquela salada que a BMW fez, né? 2021, 2022, o carro vinha com a tela tradicional. 2023, começa daqui, você já começa a ter o telão. E uma coisa muito legal, véio, nós voltamos a ter acesso a uma informação que eu julgo imprescindível. Não só a temperatura de óleo aqui ao lado do contagiros, como também a temperatura do fluido de arrefecimento. É um carro esporte, pô. Isso é importante. Mas a farra não termina por aí, não. Gente, fala de iDrive um pouquinho, assim, que eu gosto, cara. É instintivo, é bom de mexer, mas eu particularmente acho que foi muita coisa para essa tela. Tem muita, muito app, muita coisa. Você tem o analisador de drift se você tiver em um ambiente fechado. Você pode setar o carro sem os controles ligados e brincar para entender até o seu limite, né? Vou contar mais para vocês isso daqui a pouquinho quando a gente está na parte do controle de tração e estabilidade. Aí você tem o lap timer, você tem o ID, você tem como conectar seu celular, tudo com Apple CarPlay e tal. Climatização, inclusive, a gente já vê isso, inclusive para o Série 3 normal, ela é dentro da tela que você ajusta tudo isso, né? Ficou legal porque ficou mais limpo aqui, mas aí você vem para cá, você descobre que você consegue interagir com o iDrive completamente pela rodela e por botões de atalho aqui. Gosto, né? Chegamos no ponto principal, câmbio, velho. Este carro agora faz uso de um ZF de oito marchas, adeus o MDCT de sete. Aí você fala, pô, então é normal, né? Não, o BMW botou o parking aqui e em clássica moda desde aí 46, né? A ré você puxa para a esquerda e para cá, você volta para cá, você está no neutro, para a direita você engata o carro. Modos de condução, automático, manual, ele não passa a marcha no modo manual e você tem a opção de três grandes velocidades para a caixa. Então, vamos lá, quando eu aperto o setup, eu descubro que agora esse carro permite calibrar respostas para o motor, para o chassi, não mais suspensão, direção e freio. Toro vai de Efficient, Sport, Sport Plus, chassi, conforto, Sport, Sport Plus, volante, diferente, vende antigamente agora duas calibragens, conforto ou Sport e freio. Lembram da BMW M8? Ela introduziu esse conceito, você tem um pedal que tem uma responsividade para uso mais normal e você tem um pedal para uma pegada mais esportiva e o mais louco, você consegue calibrar também o nível de interação que você quer do controle de tração barra estabilidade da BMW aqui embaixo. Aí você fala, beleza, né? Aí você vê que você tem um escape valvulado, muito legal, só que aí você tem um negócio chamado M-Mode. Quando você aperta, você chega em três grandes versões, Road, Sport e Track. Quando você quer ir para o Track, tem um negócio muito legal que ele vai falar, sistema e drive em repouso, não utilizado em vias públicas. E você só pode acionar isso se o carro estiver parado e ligado. A hora que eu aperto aqui o M-Mode, coloco no modo Track, ativar o Track, automaticamente eu ganho uma nova grafia, ele vai desligar isso aqui para eu focar, eu começo a prestar atenção, eu tenho o quê? Medida de pressão de pneu e temperatura isolada, coisa que você vê em que carro? McLaren, por exemplo. A marcha que você está, o conta-giros, a temperatura de óleo, que é exatamente o que você precisa quando você está em uma tocada de pista. Então, assim, é um carro, gente, que quando você vai pegar a lista de tudo que ele tem, tudo que ele faz, o cara não fica nada de fora. Ele tem tudo que você possa imaginar em mais um pouco. E no lado família, bem-vindos ao banco traseiro do M3. Amplo espaço para a cabeça, não tenho nem o que reclamar. Saída de ar-condicionado com regulagem automática, carregador bonitinho, atualizado. Gente, vamos lá, o banco está exatamente na posição que eu precetei para mim, para dirigir, para gravar o carro. Então, assim, está ótimo, não tenho nem o que reclamar. São três assentos mesmo no banco traseiro. Cara, eu tenho 1,86m, então não vou reclamar. É o banco traseiro mais espaçoso do planeta? Não, mas seria eu sentando atrás de mim. Entendeu? Uma pessoa com 1,70m ia sobrar muito espaço para qualquer cara normal aqui atrás. E aí está, meus amigos. Olhem bem agora para quanto tempo vocês estão assistindo esse vídeo. E eu só mencionei meu ultraje com relação à frente desse carro uma única vez. E prestem bem atenção nesse ângulo desse carro, porque é de longe o melhor ângulo dele. E na boa, não é que é só o melhor ângulo dele. É um carro legitimamente muito bonito. Não dá para falar que não é. Só não olha muito de frente. E, obviamente, é um sedã familiar. Será que a gente tem espaço no porta-malas? Cara, é uma belíssima de uma sala de estar. E você não precisa ir se esforçar para fechar, porque ela também tem fechamento automático. É, meus amigos, ela ficou maior, mais tecnológica, mais família, consideravelmente mais prática, mais versátil. Tem mais motor, obviamente que tem muito mais peso, muito mais tecnologia. mas você vai ter que conviver com essa cara. O pessoal diz se tem solução aftermarket ou não. Eu falo, até aqui, eu estou feliz, aprendi a apreciar. Ainda me incomoda. Eu tentei me adaptar. Já temos praticamente dois anos e o pessoal falava assim, ah, não, o pessoal vai começar a se acostumar. Eu sei que muitos de vocês se acostumaram. Tanto que esse carro, para quem quer um carro esportivo, novo, família, tem medo de idade nas costas, na faixa de preço que ele é praticado, se torna muito interessante. Mas, meus irmãos, agora me resta levar vocês para andar com o M3G80. Será que é um carro legitimamente interessante no mundo de verdade, longe de um autódromo, longe de uma condição controlada de uso? Um agradecimento mais do que especial para o nosso cliente, por ter confiado no nosso trabalho, na busca desse carro que vem com uma procedência incrível. É graças a ela que nós estamos aqui hoje gravando, finalmente o G80. Algumas delas já passaram por nós, mas nunca calhou de eu ter a chance de pegar e mostrar no mundo real. Sempre a agenda com turbo. Se você quer comprar esse carro ou qualquer outro carro desse perfil, você pode contar com a assistência minha e do meu time. Está com medo se o negócio é bom, se o que você está fazendo está legal, se é o carro certo para você, se você não está pagando errado, contrate-nos. A gente ajuda você com tudo isso. e se você está procurando seu próximo carro ou até mesmo quer vender o que você tem na garagem, conheça a nossa plataforma. Você que está chegando no canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho e nos deixa um like. Bora para a rua. Boitíssimo, bem-vindos ao M3 G80. Como eu falei para vocês, meus amigos, meu primeiro contato com esse carro foi sem nenhuma marra dentro de um autódromo. Eu estava devendo para vocês uma impressão deste carro levando em conta um ambiente de uso mais convencional, mais normal. Inclusive, nesse instante, estou colocando meu carro, meu M3 G80 no modo mais vovó vai para o bingo. Significa que eu estou com o motor na resposta eficiente, chassi na resposta conforto, direção na resposta conforto, freios. Sim, vocês não viram errado, não. Freios na resposta conforto. até agora eu estava no modo um pouquinho mais porra louca, no modo máximo. Sport Plus para motor e chassi e Sport para direção e freio. Mas, cara, a questão é o seguinte, tem muita coisa acontecendo. Eu estou tentando nesse contato com o carro chegar na parte principal do recheio. Eu realmente acho até engraçado, andando até aqui, resposta do freio conforto e esporte. Às vezes eu me indago. O BMW, será que precisava duas respostas de freio? Isso ela introduziu inclusive lá no BMW M8 da última geração. Mas é engraçado como a BMW consegue ter duas boas respostas de freio e às vezes a Audi não consegue ter uma, aquele freio cabeçudo da Audi. A gente tende a falar esse carro não tem nada a ver com o espírito do M3. Cara, qual o espírito? Porque se você olhar friamente E30, E36, E46, E9X, F8X e a G80, cara, cada carro teve uma personalidade. Se você me perguntar historicamente, E36, E46 e F80 para esse carro é onde as coisas mais parecem parecidas, mas para as vezes é a mesma coisa. Então é natural que o carro precisa amadurecer para capturar um público consumidor cada vez maior. Não adianta a gente querer que isso aqui seja um carro que se adequa a um nicho. Mas vocês já estão caracas de saber. Então assim, andando no modo mais confortável, o lado é, o M3 é um daqueles carros que eu falo para vocês, cara, se você tem família e precisa de um pouco mais de versatilidade, de espaço e tal, talvez você vai ter esse carro, porque ele vai te dar a esportividade que você espera de um carro esportivo puro, mas ele vai te dar os quatro lugares, vai te dar um porta-mala, você pode viajar, você pode usar esse carro de daily? Cara, pode. A F80 também era um carro bom, tirando aquela questão de se adaptar um pouquinho com o acelerador e a copa e desacopa do MDC, até que a gente já tem os F8, com apenas três velocidades para você escolher, mas estou aqui, aquela rua tradicional, cara. Honestamente, eu não acho esse carro nem um pouco mais duro, desconfortável, desagradável do que um 320 M Sport, na verdade, eu acho ele até um pouco mais light. Vou apertar a tela M Mode e ele te dá Road Sporting Track. Preste bem atenção, modo Track, certo? Ele vai para ativar o Track, função disponível só com o veículo parado, porque presente ele desativou tudo. Aí a gente tem um painel central, certo? Vamos ver se a gente consegue sair parado. O que a gente descobriu? que isso continua legítimo na BMW. Nesse modo, eu estou em todos os modos mais agressivos, então, eu estou no modo câmbio manual, pode ser uma caixa com conversor de torque, ela não vai passar, o que é muito inteligente da BMW, porque te dá aquela senso um pouquinho mais de controle, mas isso sempre foi assim, está desde a E9X, com o câmbio MDCT, se estivesse no modo manual, você não ia passar marcha, ela não passa automática, mesmo com o quiquidão. E alguma coisa era a porta-malas. A real, meu cara? Antigamente, você pôr tudo que esses carros entregavam, no chão, geração F80, era muito arisca. A gente sabe o que a BMW fez, vocês reclamaram que a M3 ficou grande, que ela tinha ficado pesada lá na E9X, e a falta de torque estava muito evidente, apesar do motor girador, e já que a gente entrou de cabeça no mundo turbo, vamos despirocar. Mas aqui, segunda marcha. Meu amigo, nem o controle de estabilidade ou de tração acendeu. E aí? Isso aconteceu, não é F80? Essa confiança para você subir no acelerador? Nem pensar. Então, esse é o lado mais maduro da história. lado esse, meu amigo, que é o que permite que esse carro saia ainda mais, cada vez mais, daquela categoria de guerreiro do final de semana de brinquedo, mas que faz sacrifícios e concessões para ser funcional no dia a dia, para ser um carro completo de para-choque, é para-choque. Cara, se meu pai, 74 anos, chato e mercedeiro, gostasse de andar conseguisse andar com esse carro é uma missão cumprida, em termos de alcançar um público maior. Olha lá. E o que freia reto? Essa parte, vocês já sabiam da época que eu andei com esse carro em pista, ela é espetacular, ela é muito boa no modo soviético. Minha única impressão mesmo é o seguinte, que eu falei para vocês, cara, isso é uma M3 ou não é uma M3? Será que ela está mais assim? Se você olhar o conjunto da obra do que esse carro virou, cara, ela é mais uma Mini M5, que na realidade, se a gente voltasse 15 anos no tempo, talvez a gente falasse que ela é uma M5, do que uma M3, porque esse papel de esportivo pequenininho, ágil, deveria ter ficado com o M2, que também pesa basicamente a mesma coisa que o M4. Mas esse que é o lado, se você me perguntar, por exemplo, essa situação aqui, eu peguei muito trânsito antes de ligar a câmera, tá? E eu queria mesmo esse mundo real com a M3, eu não queria só o lado divertido, o lado esportivo. E, cara, é óbvio que o conversor de toque aqui conversa muito melhor, né? Você parar, você está no ando e para, na velocidade mais fraca da caixa de câmbio, é uma experiência extremamente relaxada, uma experiência extremamente tranquila, o volante do carro é extremamente leve. Preciso fazer um elogio, o banco desse carro é maravilhoso, não que o banco desde 92, 90 não fosse muito bom, sempre foi bom. Mas aí eu estou aqui sem pé na minha bunda, eu estou vendo, olha que delícia. O carro operando um pouco acima dos 100 graus no óleo e trabalhando um pouquinho também acima dos 100 graus. Não, quer ver, eu vou apertar aqui, M mode, vou sair, vou voltar para o modo road. Olha lá, eu não sei em que momento que a gente ficou tão idiota que a gente começou a ter objeção a termos duas rodelas, uma de velocímetro e outra de quanto a giro. Precisa ser essas coisas vetorizadas que eu acho tipo assim, cara, idiota. Mas ali, nos 100 graus no enfecimento, nos 100 graus no óleo. Eu preciso disso para andar esportivamente. Modo manual, certo? E é rápida, cara. Até vou falar uma coisa que me incomoda um pouco. ele é um carro que é muito mais rápido do que a sensação de velocidade baixa. Deixa eu te explicar. No antigo F80, você tinha uma sensação de, ai, filha da mãe, arisca, perigosa, vai me machucar, vou fazer merda. Nesse carro, você já não tem essa sensação, mas você tem aquela sensação quase que um pouco da M5 F90, você só lembra que você não está numa M5 F90, obviamente, porque ela não tem todo aquele punch, aquele torque mais azedo, né, que a F90 tem, 10 quilos acima desse carro, que é a M5. E, obviamente, porque a traseira ainda te dá sinal que ela está brigando por tração. Mas eu gosto disso, BMW botou o pico de torque a partir de 3 mil giros. E aí? O carro botou no chão, sem distracionar, sem impedir a entrega de desempenho. É, cara. Vocês querem que eu diga para vocês, esse é um carro que eu teria como meu único brilhante? Não, não é o que eu gosto. Para mim, ainda me lembra de mais um simulador. Acho que tudo que está acontecendo aqui é uma grande simulação. Mas tem horas, tipo assim, carregando uma marcha alta, você vem, você percebe o brilhantismo. Não é só, existe simulação para te proteger, mas existe a parte mecânica aqui debaixo. Sensação de gripe mecânico. O quanto que o carro conversa ainda tem o gene BMW aqui debaixo. Certo? Esse que é o ponto. E até engraçado, o ronco, cara, quem teve seis cilindros aspirados aí até 2010 da BMW, cara, é muito igual o ronco. Vou dar um exemplo. É um ronco de 130i que esse carro tem aqui dentro. Muito parecido. Carro para todas as ocasiões. Ela é um produto muito completo em tudo que ela se propõe a fazer. Na faixa de preço, hoje, entre 600 a 700 paus. Se você superar o que acontece lá na frente, precisa de um único carro para todas as ocasiões, esse carro serve, hein? Porque aí, alguns vão falar, pô, mas você compra, às vezes, uma M5 F90. Eu sei, mas cada um de vocês tem uma tolerância com relação a risco, desgaste e idade. Pegar um carro desse aqui, subir 10 mil quilômetros, 21, 22, talvez até um 23. Dá, né, cara? Tipo, às vezes você vai pegar a M5 com alguns anos a mais na vida, algumas quilometragens a mais. Tem gente que não tem essa tolerância. Nesse contexto, puta cara, como carro esporte, ele é... Bom, bom pra caramba. Como carro, é excepcional. Excepcional. Sensacional. Esse carro, meus amigos, foi um carro adquirido sob os préstimos do CarChase, né? Algumas dessas já passaram por nós, mas, infelizmente, nunca deu tempo de eu pegar o carro e gravar pra vocês. Ah, Léo, já tem vídeo lá do Interlagos, tal, não sei o quê, mas eu falei, cara, acho que preciso mostrar o que é esse automóvel no mundo normal, certo? Então, essa foi a missão. Se você quer comprar um carro desse, entender qual que é a tua melhor opção, o que você tem disponível, né? O que você compra com o teu orçamento, com a tua proposta, você pode contratar a mim e minha equipe pra te ajudar a definir isso e a caçar esse carro pra você não comprar fubá maquiado, não ficar com medo, com insegurança, se o carro é bom, se o negócio é bom. Tá procurando o seu próximo carro, você pode, inclusive, olhar a nossa plataforma, se você quer vender o seu carro lá, você pode anunciar sem nenhum custo. E, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem o like, se conheceram o canal, agora inscrevam-se, ative a notificação no sininho, e, bom, nessa tela final, obviamente, o vídeo deste carro é em Interlagos e outro vídeo do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima!